Amores, tudo bem com vocês? Gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, meus amores, é um vídeo de receitinha. Vou estar preparando um bolo, gente, pra vocês, tá? E, gente, eu não sei se eu vou acertar fazer esse bolo, porque eu não vou bater ele no liquidificador, vou fazer ele mesmo na bacia da batedeira, tá bom? Então, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você que é novo ou nova, já chega, se inscrevendo, ativando a opção de todos e ativando o sininho pra você não perder nada que eu vim a gravar aqui no canal, tá bom? Então, sejam todos e todas bem-vindas. Aceito vocês aqui de coração, aperte, tá bom, meus amores? Então, é isso. Vamos lá pra receitinha. Bom, meus amores, já estou com todos os ingredientes aqui, ó. Vou bater aqui, ó, nessa bacia da batedeira, tá bom? Ó, a menina que eu comprei praia, ela me deu duas formas. Só que eu vou fazer com essa minha forma mesmo, que eu faço o bolo normal no fogão, tá bom? Eu acho que vai dar certo. E aqui temos os três ovos, a massa, né? Temos a manteiga e falta bater o leite, porque eu não tenho leite livre, tá bom? Então, vamos lá com o nosso preparado. Primeira coisa de jogar a massa aqui, né? Deixa eu bater o leite primeiro, né? Tá começando a fazer. Primeira coisa de jogar a massa aqui, ó. Primeira coisa de jogar a massa aqui, ó. Primeira coisa de jogar a massa aqui, ó. Bom, meus amores, com a forminha já untada Agora eu vou jogar os ingredientes Gente, eu não sei, mas eu tô achando que eu coloquei açúcar demais Porque são três xícaras de chá de açúcar E olha o tamanho da xícara, gente, que eu coloquei o açúcar Mas eu não coloquei cheia, não Eu coloquei na metade, tá bom? Eu vou falar pra vocês Se tiver ficado muito doente, eu não vou enganar Esse álcool ficou maravilhoso Se ficar doce, mas eu vou dizer Se ficar, do jeito que ficar, eu vou contar, tá bom? Pra vocês Então vamos colocar nossa mistura aqui, né? E eu ainda nem liguei Ainda a extraí Bom, meus amores, nessa hora aí eu tava bem empolgada Colocando nossa misturinha, gente Dentro da forma Meus amores, como eu já escrevi aí pra vocês Gente, eu errei feio Aonde que já se viu colocar açúcar no amasso de bolo pronto? E eu coloquei três xícaras Vocês viram o tamanho da xícara, né? A xícara era pra colocar, gente, era o leite Vocês viram que eu coloquei pouco leite E coloquei muito açúcar Então, vocês vão ver o resultado que ficou Esse bolo, gente Então, gente, agora eu vou ligar aqui a Efrara E volto já com vocês, tá bom? Gente, deixa eu falar aqui pra vocês Como vocês puderam ver aí Na hora do meu preparo, gente Eu coloquei três xícaras de açúcar, gente Sendo que a massa do bolo já vem pronta, meus amores Eu errei Mas assim mesmo eu vou botar pra vocês no ar esse vídeo Porque eu errei, né, gente? Eu, as três xícaras de açúcar Eu passei três xícaras de leite E eu coloquei, foi três xícaras de açúcar Gente, como será que vai ficar esse bolo? Veremos, tá? Então, tá aqui já Eu tirei o cabo, como vocês estão vendo aí A Efrara já tá ligada O bolo já tá lá dentro Então, eu tô esperando só o tempinho de assar Quando assar, eu vou mostrar pra vocês Se deu certo ou não Mesmo assim, eu vou postar pra vocês, tá bom? Gente, me desculpa E gente, não vai copiar essa receita Não, se der certo, copia, tá bom? Dois mil anos depois É, meus amores Como eu falei pra vocês Que se desse ruim, eu ia falar E se desse bom, eu ia falar também Gente, não deu certo o bolo Olha, eu vou deixar aqui foto pra vocês O vídeo Ou foto Como foi que ficou o bolo, gente Porque Era A massa já é pronta E eu coloquei Três xícaras de açúcar Era pra ter Passei três xícaras de leite Então, meus amores O bolo ficou assim, ó Bem feio Ele, em vez de assar Ele ferveu Acho que a açúcar derreteu Então, é isso, gente Deu errado A gente Se deu certo, mostra Se deu errado, mostra também, tá bom? Então Mas Depois eu vou fazer um vídeo Pra vocês De uma receita De um bolo bem legal, tá bom?